Bom dia, crianças! Bom dia, professor! O tema da aula de hoje é aprender as cores! Ué, aprender as cores? Que história é essa, professor? Também não estou entendendo! Professor, a gente já aprendeu as cores faz muito tempo! E põe tempo nisso! Pois é, mas não são as cores em português, são em inglês e espanhol! Ah, tá! Aprendendo as cores? Deixa comigo! Rosa, em inglês é pink! Já em espanhol escreve como em português, só que se diz rosa! Quem de vocês que fez isso, hein? Foi você, Jéssica! Eu, professor, jamais! Eu sou quase santa! Quase! Júlia, foi você! Não, 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 não! Eles nunca vão descobrir! Ai, 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 hein, crianças! Mas vamos continuar! Próxima cor... Verde! Em inglês... Green! E em espanhol é parecido com em português também, como escreve, mas se diz verde! E lá vamos nós! Ei, menina, de novo! Essa brincadeira já tá ficando sem graça, viu? Não foi a gente, professor! Nós somos meninas comportadas! Sei, viu? Tô de olho em vocês! Nossa próxima cor é o vermelho, em inglês, red, em espanhol, rolo! Júlia, eu tenho certeza que é você que tá fazendo isso, né? Lógico que é você, Jéssica! Você ama fazer essas coisas! Júlia! Vejam bem, hein, meninas! Essa brincadeira já passou dos limites! Na próxima vez, vocês ficarão de castigo! Mas, professor, não foi a gente! Eu estou de olho em vocês, hein? Eu quero ver quem é engraçadinho! A próxima cor é o azul! Em inglês, blue! Em espanhol, azul! Ué! O balão não estourou! Tchau, tchau, azul! Eu agora vou ensinar uma palavrinha nova pra vocês, tá bom? Castigo! Castigo! Vocês estão de castigo! Mas, professor... Nós não fizemos nada! Somos inocentes! Ah, não! Ups! Olha lá quem foi! Ah, não! Manuela! É você aí dentro da cabana! Ei, Manuela! Dessa vez, você escapou! Mas, da próxima, não vai escapar! Bem, meninas! Agora que a Manuela já se foi, a gente pode aprender a última cor! Ufa! Ainda bem que não vamos ficar de castigo! A última cor... Roxo! Em inglês, purple! Em espanhol, púrpura! Já que a Manu não vai estourar, é a minha vez! Não consegue! Crianças, a nossa aula chegou ao fim, mas não se esqueçam de estudar mais sobre as cores em casa, tá bom? Tchau! Até amanhã, professor! Até amanhã, professor! Bom dia, professora! Bom dia, meninas! Vejo que hoje vocês estão muito animadas, né? Sim, professora, eu tô muito animada! O que a gente vai aprender hoje? Meninas, hoje a gente vai aprender sobre conhecimentos gerais! Conhecimentos gerais? Conhecimentos gerais? Ai, meu Deus! Ah, professora, isso é muito fácil! Eu sei tudo de conhecimentos gerais! Eu nem sei nem o que é! Meninas, a primeira coisa que a gente vai aprender hoje é sobre as frutas em inglês! Então, quem vai me responder que fruta é essa? Ah, professora, essa é muito fácil! Eu posso responder? Fácil? Professora, ela quer responder! Eu não! Hum, então tá! Vai você mesmo, Maria Clara! Como é o nome dessa fruta? Ah, professora, essa fruta pra mim é uma maça! Isso mesmo, Maria! Mas em inglês... A gente quer responder, pode responder, Jéssica! Tá bom, responde, Jéssica! Maça em inglês é Apple, professora! É pão! Mas é pão! Não é o celular? Sim, Maria Clara! Por isso que tem uma maçã! Tá bom, vamos pra próxima! Então, meninas, eu quero saber se esse astro é do dia ou da noite! Que astro que é, professora? Isso aqui pra mim é o emoji super sorridente! De sol! Que emoji é o que, Maria Clara? Este é o astro sol! O astro do dia, é claro! Astro? Dia? Sol? Muito bem, Jéssica! Vejo que você está muito bem em conhecimentos gerais! Então, vamos pra próxima! Hum, olha o que a gente tem aqui! Então, eu quero saber quem sabe dançar! Dançar, professora? E desde quando dançar uma matéria? Eu não sei se dançar uma matéria ou não! Só sei que eu adoro! E sempre quis que fosse matéria! Eu sei que eu faço isso muito bem! Hum, tá! Então, dance você, Jéssica! Então, dançar? Professora, deixa a Maria Clara dançar! Ela está doidinha pra dançar! Eu não sei nem pra onde vai! Eu quero sim, professora! Então, dança pra gente, Maria Clara! Eba! Muito bem, Maria Clara! Você sabe bem! Você está de parabéns! Porque quem dança, dançar, faz muito bem pra saúde! Eu também adoro dançar! Então, meninas! Vamos pra próxima! Tá bom, professora! Olha, o sinal! Hora do recreio! Isso mesmo, menina! Hora do recreio! Ué, vocês não vão, não? Não, professora! Pode ir! A gente vai ficar por aqui mesmo! Tá bom! Jéssica, você pode me ensinar conhecimentos gerais? Claro que posso, Maria Clara! Mas você pode me ensinar a dançar? Claro, Jéssica! Porque dançar é comigo mesmo! Percebi! Então, vamos lá começar a aprender, Maria Clara! O laranja em inglês é orange! Orange! Você sabe contar o 1, o 2 e o 3 em inglês? Hum, não, Jéssica! Olha, então eu vou te ensinar! 1 é o 1, 2 é 2 e 3 é 3! Entendi! Agora eu vou te ensinar sobre alguma fruta! Hum, deixa eu ver... Já sei! Você sabe como fala melancia em inglês? Eu não sei, Jéssica! Eu sou muito ruim em inglês! Ah, Maria Clara, não precisa se preocupar! É só estudar mais um pouquinho! E melancia em inglês é watermelon! Entendi, Jéssica! Mas agora eu vou te ensinar os passos bem fáceis das danças! Tá, Maria Clara, agora me ensina! Como é que é esses passos? Primeiro a gente faz assim, pra trás! Assim! Agora a gente vai pra frente! Assim! E agora a gente faz assim! Isso! E depois assim! Acho que agora eu aprendi, Maria Clara! Então vamos lá! 2, 2, 2, 1, 2, 3! Peraí, Maria Clara! Você aprendeu muito rápido o inglês! Tá de parabéns! E você aprendeu muito rápido a dançar! Então vamos avançar! Parabéns, Jéssica! Quando a professora chegar, a gente vai tirar um 10 de conhecimentos gerais em dança! Verdade! Vamos! Vamos! Meninas! Vocês não foram mesmo pro recreio, hein? É, professora! A gente não foi! A gente aproveitou pra estudar um pouquinho! Verdade, professora! E você pode passar outra atividade de conhecimentos gerais? É claro, Maria Clara! Eu quero saber agora a melancia! Como se diz melancia em inglês? Vai, Maria Clara! Vai! Você consegue! Melancia em inglês é muito fácil! Watermelon! Hum? Maria Clara! Como que você aprendeu inglês tão rápido? Hum! Digamos que eu tenha tido uma ajudinha! E professora, você pode passar outra atividade de dança? Já sei, Jéssica! Você quer mostrar que aprendeu a dançar, né? Então dança aí pra gente ver! É claro, né, professora? Eu vou dançar aqui pra você ver, ó! Presta bastante atenção! Como é que eu passo a mão mesmo? Não, é isso? Eu vou lembrar, Jéssica! Lembre aí, professora! Olha! E aí, professora? Gostou? O que achou da minha dança? Jéssica está de parabéns! Dançou muito bem, hein? Ai, que bom que você gostou, professora! Obrigada você também por ter me ensinado, Maria Clara! De nada, Jéssica! Obrigada a você por ter me ensinado conhecimentos gerais! Meninas, muito bem! Com certeza vocês vão tirar ótimas notas na prova! Jéssica, a dança não é uma matéria! Eu só coloquei pra vocês ficarem mais animadinhas, porque afinal... Dançar é muito bom! Tchau, menina! Até a próxima aula! Verdade, professora! E dançar é muito legal! Tchau, professora! Tchau! Galerinha, sempre temos que ajudar os amigos, hein? Tchau, tchau! Até os próximos vídeos! Beijo no coração de todos vocês! Vamos, Maria Clara? Vamos!